Toma aqui aranha, desgranhanto, eu vou acabar com a sua raça e eu vou sequestrar o seu filho Ah, vai sequestrar nada, você é fraco, Pennywise Eu sou Pennywise, o palhaço dançarino Toma, toma, pau preto de policial, toma, vou, toma Ah, eu sou o palhaço dançarino, deixa eu dançar, desgranhanto Ah, dança então, dança que eu vou jogar dinheiro pra você Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão Já acabou, bora voltar a porrada, toma homem aranha Volta aqui, agora é minha vez de dançar Deixa eu ver o que você vai dançar, toma homem aranha Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão Por favor vem e pega, pega no dedão Pronto, toma Seu bobado, ai, nossa, essa pegou firme Toma Lembra que eu não pule e ele me assiste no ar, deixa eu ver se ele consegue Ah, ele é burro Ah, lixo Ah, ele conseguiu, de brincadeira Tá, ai, olha só minha aranha O marco tá cheio de tubarões, seu otário E eu vou pegar você e vou jogar ele lá dentro Se não for você, vai ser seu filho, ok Ah, não, não, eu não Pega meu filho, mas não pega eu Galera, parece que o Pennywise e o Homem-Aranha estavam brigando na praia Quando de repente o Homem-Aranha ficou com medo e resolveu fugir Vai deixando seu like Eu fiquei sabendo que hoje o Pennywise vai acabar jogando o filho do Homem-Aranha Para os tubarões aqui no mundo do GTA V Então mano, bora acompanhar essa aventura até o final Para a gente descobrir o que vai rolar e como que essa história vai se desenrolando Beleza? Tamo junto e bora ver o que o Pennywise vai fazer agora Ai, ai, ai Eu acho que o que eu vou fazer agora O que? Eu vi um rato ali O que eu vou fazer agora É ir atrás do filho do Aranha Porque já que eu não posso O que? Tem um rato aqui Hmm, Gary Gary, rato, é você Não tô entendendo nada que você disse Toma, toma Eu odeio ratos Nojento É futebol Jogar futebol com o Jerry Beleza Tá, deixa eu pegar um carro ali Porque com um carro eu não consigo ir até a casa do Homem-Aranha Ué, ele tá ali ainda? Gita O Homem-Aranha não tá ali ainda Ai, Homem-Aranha não dá nada Eu vou pegar ele na parada Mas Droga Errei Tá Eu vou até a casa dele Porque lá na casa dele eu vou conseguir sequestrar o filho dele E jogar pros tubarões E ele não vai conseguir fazer nada pra me impedir Aaaaa Ainda bem que o Bebê Homem-Aranha mora logo aqui na praia Aqui nessa casa Na praia que ele já vai tá aqui Já Aaaaa Ai, ai, ai Não, vai Beleza Aqui Onde é que é? É ali Ele mora ali na frente Aqui Ué, aqui Ih, não É pra trás É pra trás É pra trás O Bebê Homem-Aranha tá ali Com certeza Aaaaa Ele mora logo ali na frente Tem vários passadinhos voando por aqui Ué, espera pra ele tá por aqui Aqui é a casa dele I-Há I-Há E são acabando com pessoas trouxas Deixa eu acabar com trouxa Deixa eu ver se eu acho trouxas pra eu acabar Ei, trouxa é você, garoto Ih, palhaço otário Toma, palhaço Ih, meu Deus Ah, Bebê Homem-Aranha Olha só, Lindo Tá me ouvindo? Quer ver? Ai Tô, tô te ouvindo Ó, agora me ouve aqui, ó Cacetada na cabeça Nunca vai me pegar, seu otário Eu vou te pegar Perseguição Atrás de você Não, não Quadriciclo, não Toma Ih, rá Palhaço besta Vem cá, dançarino Ai, ai, meu Deus Palhaço Droga Palhaço dançarino Não, não me pega Não me pega Toma Trimbolhona Ih, rá Ah, durada a estoura Não, não, não Ah Ai 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 Você deu golpe baixo Não era pra fazer isso Galera, olha o que o Pennywise acabou de fazer com o Bebê-Aranha Otário E agora eu vou fazer a dancinha da vingança Irmão Aqui no beco todo mundo é irmão O Pennywise é um bobão Olha, agora eu, Pennywise, vou te pegar e vou te levar aos tubarões, garoto maldito O que? Mas eu odeio tubarão, tio Exatamente por isso, se você gostasse eu não iria te levar Ah, mas não, eu adoro tubarão, eu adoro, eu sou o melhor amigo deles Impossível, será que eu vou achar algum carro, por lá que tem um carro aqui, já lembro Se eu não iria te falar Ah, achei Ah, tio, eu adoro tubarão, eu fosse o senhor não me jogava, porque eu gosto, vai ser bom Gosta nada Gosto sim, o senhor não me ouviu, eu gosto tanto que eu tava comendo O que? É, meu papai fez ele com, com, com rabo e tudo Que nojo Tá É sério Vou te levar Você já notou que, como crianças, nós estamos brincando na nossa vida E eu não quero de tubarão É verdade, é uma brincadeirinha Pô, já dá frente Você quer pegar Eu, a gente tem vários bonecos infinitos e o senhor pega no meu boneco Não Ah Fala a boca, vagabundo Agora eu quero ver, os tubarões vão te comer Ai, meu Deus do céu, eu caí no meio do tubarão Ai, ai, tem o Dudu cabeçudo ali, ele tem cabelo, tem demais delo Ai, socorro Não, não, tubarão, tubarão Tubarão, deixa eu contar uma coisa É, eu te mostro onde está o caminho do Titanic Você vai ter várias pessoas e eu não vou ser com medo Tem várias pi... Ai, não, tubarão Ai, quanto tubarão Socorro Sabe qual que foi? Ai, deixa eu contar uma piada pra você Pra ver se você me deixa quieto Ai, ai, você vai me pegar Deixa eu contar uma piada pra ver se você me deixa quieto Sabe qual que foi a frase Mais vida no Titanic? Foi Ai, tubarão, tem o meu boneco Com certeza, Cristina Essas crianças são uma praga Joguei ele no mar dos tubarões Tamo junto, Cris Ah, Pennywise, cadê meu filho? Eu vim buscar ele pra poder fazer um surf Já era, otário Ele tá dentro do mar Não, não, não Não, você jogou meu filho no mar Ai, meu Deus Ai, me devolve meu carro Você rouba tudo que eu tenho na minha vida Toma Toma Você vai devolver meu filho Toma Eu odeio ele Aquele moleque é uma praga Eu odeio ele Volta aqui Você acabou com meu filho E a minha saúde mental Ai, toma Volta aqui, vem Vem, vem, vem Duvido me pegar Toma Ai Toma Aí, ó Palhaço dançarino Palhaço Toma 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 Vai te amar, eu vou atrás de você Ai, burro, acabou de cometer Suicídio Ai, socorro Tubarão tá me comendo Galera O Homem-Aranha e o bebê Homem-Aranha foram mortos pelos tubarões Aqui no GTA V Galera, essa aventura foi uma aventura Muito épica, mas muito estranha E assustadora Então se você tem medo de tubarão Assassina o tubarão maluco Vai deixando o seu like e comenta aí embaixo Eu tenho bastante medo desses tubarões Tamo junto e até a próxima aventura Confere o canal do Steve E o Hyundai Games que tá aí na descrição Até a próxima e fui